Fala galera, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou responder uma grande dúvida sobre o Nubank. Será que vale a pena investir pelo Nubank? Será que a plataforma de investimento do Nubank já está completa? Já está com muitas funcionalidades? É realmente boa? Funciona? Bom, é exatamente isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Eu vou trazer os principais pontos positivos e negativos do Nubank de investir pelo Nubank. Então, se você quer saber se realmente vale a pena investir pelo Nubank, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, o Nubank, como muitas pessoas já sabem, implementou uma plataforma de investimentos dentro do aplicativo do banco. Então, agora você consegue investir pelo aplicativo do banco Nubank e não da corretora do Nubank, que é a NoInvest. É claro que a corretora tem muito mais funcionalidade de investimento, tem muito mais aplicações para você fazer, mas o vídeo de hoje é falando especificamente sobre a plataforma de investimentos que está no banco Nubank, do aplicativo do próprio Nubank. Então, eu vou trazer aqui os principais pontos positivos e negativos de investir pelo Nubank, pelo banco Nubank. Bom, quando a gente investe, quando a gente é um investidor, a gente sempre busca variedades de investimentos diferentes. Porque existem vários tipos de perfil e várias pessoas podem querer investir em vários tipos de investimentos diferentes. Então, existem pessoas que vão preferir renda fixa, existem pessoas que vão preferir renda variável, existem pessoas que vão preferir fundos de investimento. E isso é um ponto importantíssimo para você selecionar a melhor corretora para você investir. Porque se aquela corretora não tem os investimentos que você busca, você não deve investir por ela. Aqui no caso do Nubank, eu acredito que não tem tanta variedade assim, mas tem uma variedade que atende a muitos perfis e é uma quantidade aceitável até de investimentos disponíveis. Isso porque dentro do Nubank, a gente tem fundos de investimento do próprio Nubank, a gente tem renda fixa, a gente tem ações aqui no Brasil, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem BDs e a gente tem ETFs aqui no Brasil. Então, a variedade não é tão grande assim, mas ela já atende a vários perfis de investidores. Então, se você busca investir em uma dessas opções e você gosta do Nubank como um banco, como um banco digital, ou como uma plataforma de investimento, pode ser que o Nubank faça sentido para você. Agora, se você busca uma diversidade de fundos de investimento diferentes e uma diversidade de renda fixa, você não vai encontrar tanta coisa assim, porque o Nubank só tem alguns fundos e alguns títulos de renda fixa, que são do próprio Nubank, inclusive. Então, se você busca esse tipo de investimento, fundo de investimento e renda fixa, não invista pelo Nubank, porque ele não tem muita diversidade de aplicação. Se você for investir pelo Nubank, você não vai ter essas opções. Agora, se você for investir pela Nu Invest, que é a corretora do Nubank, aí sim você vai ter muitas opções diferentes de renda fixa e de fundos de investimento. Então, se você quer investir nessas aplicações, prefira a Nu Invest do que o próprio Nubank em si. Outra coisa interessante do Nubank é que ele tem uma integração com a própria Nu Invest. Então, você consegue mandar dinheiro para o Nubank para a Nu Invest sem complicação nenhuma, com alguns cliques e sem custo algum. Então, se você quiser investir pela Nu Invest pelo Nubank, você não vai ter problemas com a integração dessas duas plataformas. Isso porque, caso você não saiba, quando você investe em ações, em fundos imobiliários, em BDRs ou em ETFs pelo Nubank, você, na verdade, não está investindo pelo Nubank. O Nubank integra o aplicativo do banco com o aplicativo da corretora. Então, o Nubank manda automaticamente o valor que você investiu para a corretora e investe pela corretora. Só que, como os dois estão integrados, o seu investimento aparece tanto no Nubank quanto na Nu Invest. Então, um dos pontos positivos que eu gostaria de trazer para vocês é essa integração entre Nubank e Nu Invest, que é muito boa. Eu já utilizei e é extremamente fácil de fazer. Outro ponto positivo do Nubank é a plataforma fácil e intuitiva. Você não tem vários gráficos diferentes na sua frente para você poder selecionar a melhor ação ou o melhor preço. Você simplesmente tem um ativo e coloca lá para comprar ou para vender. Então, é muito intuitivo e é muito fácil de se investir pelo Nubank. Você consegue investir em ações, em fundos e tudo mais em questão de segundos, com alguns cliques e sem aquele monte de coisa que vai atrapalhar, no final das contas, o seu investimento. Então, se você buscar algo fácil, bom e muito simples de se utilizar, o Nubank pode ser uma ótima opção porque ele tem uma ótima plataforma de investimento. E, por fim, o último ponto positivo que eu vejo do Nubank para você investir é que ele é taxa zero. Ou seja, você não vai pagar taxa nenhuma para investir pelo Nubank, assim como já é em várias outras corretoras. você não paga nada para investir. Você tem somente a taxa da Bolsa, mas isso vai existir para qualquer corretora que você for investir. E o Nubank, no caso, não cobra nada para você investir. É totalmente gratuito. Você pode investir em ações, em fundos imobiliários, em tudo mais, sem pagar nada. Então, se você tem pouco dinheiro, o Nubank pode ser uma ótima opção para você começar a investir porque você não vai pagar taxa nenhuma. Agora, partindo para os pontos negativos. Se você busca uma diversidade de ativos para investir muito grande, o Nubank não vai ser uma opção, como eu falei para vocês no começo do vídeo, porque ele não tem uma plataforma com muitos ativos diferentes. Você tem alguns bons ativos, mas não tem tantos assim, caso você queira investir em muitos ativos diferentes de renda fixa e fundos de investimento. Então, ele não tem tantos ativos assim e esse é um ponto negativo do banco. Outro ponto negativo é que se você negocia muito ações, se você ficar olhando muito gráfico, se você precisa de funcionalidades de trader, de investimento profissional, o Nubank não vai te oferecer isso. Ele é uma plataforma simples e para quem busca investir de forma direta e sem complicação nenhuma. Então, se você busca algo mais personalizado, com funções mais complexas, o Nubank não vai ser uma boa opção porque ele não oferece isso. Ele tem uma plataforma básica para quem quer investir de forma simples e rápida. Então, se você precisa dessas outras funções, busque outra corretora que o Nubank não vai servir para você. Bom, então, resumindo aqui para vocês, o Nubank tem uma boa diversidade de ativos, tanto em renda variável, um pouquinho em renda fixa. Ele tem uma integração muito boa com a NuInvest, com a corretora do Nubank. Além disso, o Nubank também é taxa zero e tem uma plataforma de investimento muito intuitiva e muito fácil. Os pontos negativos, uma baixa diversidade de renda fixa e de fundos de investimento e ele também não tem funcionalidades para pessoas que querem investir, que querem comprar e vender ações a todo momento. Ele é uma plataforma simples, então, você não vai encontrar isso no Nubank.